Uma das formas de se ensinar por este método fônico é muitas rimas usar, como se fosse um tônico. Palavra bastante usada, a literação. É uma figura de linguagem que pode mostrar coragem na hora da explicação. É uma figura de som, ou também de harmonia, um instrumento tão bom na hora da sinfonia. Repetição de fonemas assim, parecidos ou iguais, nas formas consonantais, no começo, no meio ou no fim. É um recurso estilístico, escrito em tantas lavras, usando o som das palavras como míssil balístico. Usando bastante os fonemas, desenhando a figura sonora, as letras que se mostram, agora são chamadas de grafemas. A assonância é quase igual, só que feita com vogais, enquanto a literação, os encontros consonantais. Use trava-línguas também no meio de tudo isso. Tenha sempre o compromisso de ensinar sempre o bem. Num exemplo que convém, berro pelo aterro, pelo desterro. Berro pelo berro, pelo seu erro. Um dia falou, Caetano, eu digo, não foi engano, usar assonância também. E rima, aqui a explicação, é usar repetição, não em qualquer base, mas sempre no final da frase. E essa brincadeira toda, sem usar tom ideológico, está dentro deste método, do método fonológico.